Representantes do Ministério das Relações Exteriores participaram hoje na França de uma reunião da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim tem mais informações para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Boa noite, Catiúcio, boa noite, Paulo, boa noite a todos que nos acompanham. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou agora há pouco com a imprensa e disse que o Brasil tem adotado diversas ações para ingressar na OCDE, entre elas a busca pela aprovação da nova Previdência e a modernização trabalhista. O porta-voz comentou ainda sobre a reorganização administrativa que enxuga a máquina pública e deve ser sancionada nos próximos dias. Vamos saber mais na matéria do repórter Ricardo Ferraz. O Senado Federal aprovou a medida provisória 870, que tratava da reforma administrativa. Com a medida, o governo conseguiu o aval do Congresso Nacional para manter a estrutura implantada no início do ano, redução de 29 para 22 ministérios. O novo Ministério da Economia fundiu as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho. O Ministério da Justiça incorporou a pasta da Segurança Pública. Já o Ministério da Cidadania uniu cultura, esporte e desenvolvimento social. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos unificou as secretarias especiais da Presidência da República. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro considerou um passo importante para a redução do Estado e parabenizou a todos pela consciência do momento de mudança e renovação. O Senado manteve uma alteração no texto da medida provisória feita pela Câmara dos Deputados, que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Nós conseguimos aprovar a reforma administrativa, que trocou 29 ministérios que eram cabido de emprego, por 22 ministérios para servir o Brasil e aprovamos com 95% da sua integralidade.